Se você quer sofrer, não sofra sozinho, toca a luazinho Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade, meu coração Meu parceiro Jonas Vira Lá vem aqui das encomendas E água raiz, foca menino Black CD Difícil ficar sem você, quantas horas pra poder te ver Os minutos demoram a passar, aumenta mais o meu sofrer Um bala pra me consolar, tem uma pra te esquecer A segunda vez faz eu lembrar, aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito, mas não tem jeito O jeito é tomar cana Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Só ficou a saudade Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade O meu coração E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito, mas não tem jeito O jeito é tomar cana Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade O meu coração Matheus, o Chiuvalo, o seu Maurício Bora, dona Madalena, toca, menino Oi, Milênio Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Meu parceiro Marcos Branco Tiririca Sona Lucas de Júnior Lima O moral de Tavaiana Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado como ator Só enchendo a cara Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém? Outra vez Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome? E chorei, 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 chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu 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 Eu parceiro Johnny, estúdio Evas GD divulga Toca, menino E chorei, chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Eu parceiro Lucas, pousada, lamor Carlos Eduardo, divulgações Jonas Dolores, Diego, divulgações Meu parceiro Nica Cedês Paredão brutão, paredinha sem massagem Paredão puro luxo Toca, Luanzinho Bem debaixo aí do seu nariz Tinha um ser infiel Você deu casamento, amor Lua de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber Num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão E o meu refrão vem como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão vem como dor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de matar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber Num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão vem como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão vem como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Meu secretário estourado, Rodolfo Feitosa Minha galera de Piaçabos, Alagoas Toca, menino Meus empresários morais Will, Austin, Paulinho, Matheus, Uchiobá Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Pela temperar a nossa vida ainda mais Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu ventinho com o meu ventinho Então fechou o tratamento Aqui não tem assinatura Aqui não tem assinatura A gente selva com o peito Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu ventinho com o meu ventinho Então fechou o tratamento Aqui não tem assinatura A gente selva com o peito Pedral Divulgações Alex Gravações Diego Neves CDs Adustina Jonas Dolout Mago Records Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu ventinho Com o meu ventinho Então fechou o tratamento Tá feito Aqui não tem assinatura A gente selva com o peito Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu ventinho Com o meu ventinho Então fechou o tratamento Tá feito Aqui não tem assinatura A gente selva com o peito Claudio Gravações Marcelinho, ponto com CDs Natanjo, let's go Piratas CDs É ficar vago gravações E no violão ele Henrique toca menino Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com juros Que a saudade Que a saudade não voltou Ia te cobrar Agora tá distante Vai Vai fazer isso com os outros Vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída Que eu senti na vida Sem você Joguei Joguei minha vida na ferida Te perder Foi a dor mais doída Que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na ferida Que bom Que bom que eu amo cicatriza Ai, ai, ai Paredinha Paredinha e Percel Junto do Camarão Equipe os pilantras Pousada Lamor Agora tá distante Vai Vai fazer isso com os outros Vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída Que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na ferida Te perder Foi a dor mais doída Que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Ai, ai, ai Meu fotógrafo Estourado Marcos Cristian Toca Luanzinho Entenda Acabou Alô Alô meu parceiro carioca Tá perdoado Tá perdoado Só quero evitar Ah, ai, ai, ai Que você o dia Bata em mim Hoje Te mediar Entenda Entenda Acabou Ser mais uma Ser mais uma Em bater Amanhã Amanhã Se mudou E não foi pra melhor E esse seu jeito Está me dando medo Entenda Não quero Entenda Ser mais uma Nesse mundo Que apanha Do teu companheiro E fica refém Nesse meio do mundo Meu parceiro é Diva Júnior Pedrinho Augustus Fabiano Augustus Caio Augustus Yuri Augustus Toca menina GD divulga Meto divulgações Estúdio F Produções Equipe fanáticos Poção Rio Real Toca menina Olha eu nasci E me criei No lombo do cavalo O meu DNA É do interior Mas de repente Eu fui para lá Na cidade E lá Eu conheci O meu primeiro amor Queria correr Foi Ela não me apoiava Aí O relacionamento Desandou Mandou Estudei Ela Ou a maquejada Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois cela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois cela Balada Ju Pura paixão Perfumaria Meu parceiro Jonas Olor Meisson Pareidão Paraíso das flores Pareidinha Que Olha Eu nasci e me criei No lombo do cavalo O meu DNA É do interior Mas de repente Eu fui para lá Na cidade E lá Eu conheci O meu primeiro amor Queria correr Foi Ela não me apoiava Aí O relacionamento Desandou Mandou Escolher Ela Ou a vaquejada Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois cela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois dela Meu parceiro Fábio Cedeis Léo Cedeis Maritone Cedeis Boca, menino Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É minha voz No mesmo tom E acabou Minha parceira Tayelen Minha parceira Rubiana Minha galera de União Dos Palmares Alagoas Alô Tico delas Toca, menino Ela queima um arroz Quebra copo na pia Tropeçar no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tocco na pia Tocco na pia Tocco no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha cuida o mesmo pronto que acabou Meu cabeleireiro estourado, Márcio Soté Salão Democrata, Barber Clube, toca menino WM Produções, Augusto Produções, toca Luanzinho Toda vez que a gente briga, você toca nessa ferida Diz que vai embora e que é o fim, depois liga e quer voltar pra mim Esse vai e volta é porque sabe que eu não vivo sem você Experimenta me deixar mais uma vez Só mais uma vez Me deixa prossever A besteira que eu vou acabar fazendo Vou me enforcar com papel higiênico Me jogar de cima da casinha de um cachorro Ai, socorro Me deixa prossever Eu vou me afogar num aquário vazio Me envenenar tomando danoninho Me jogar na frente de um carrinho de mercado Ai, coitada, se acha mesmo que eu vou morrer Me deixa prossever Salvador Produções Barreira Produções O Moral de Alagoas Toca, menino Esse vai e volta é porque sabe que eu não vivo sem você Experimenta me deixar mais uma vez Só mais uma vez Me deixa prossever A besteira que eu vou acabar fazendo Vou me enforcar com papel higiênico Me jogar de cima da casinha de um cachorro Ai, socorro Me deixa prossever Eu vou me afogar num aquário vazio Me envenenar tomando danoninho Me jogar na frente de um carrinho de mercado Ai, coitada, se acha mesmo que eu vou morrer Me deixa prossever As queridinhas do Luan As playboyzinhas Doidas por Luanzinho Amo vocês Toca, menino Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Eu já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Minha parceira Tamara Rougar Minha galera de peneiro Em breve estaremos aí fazendo essa festa linda pra vocês Oh, caluzinho Olha esse mar Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Eu já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Eita, amor Oh, Camille Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava a pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava a pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama não Depois das doze horas você soube E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Meu parceiro Carreirinha Márcio Diniz Doutor Cirano Bora pica-pau Meu parceiro IEM Divulgação Estamos juntos Boca menino Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com a proposta quase recusava Passar a noite no boteco Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés ao céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração Deitei com o coração de ser venido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama não Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração de ser venido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Eu parceiro xereba Vermelho Madimala Com todas as estrelas GD Divulgações Salva o cedrez Lave sua boca Antes de falar dela Você jogou sua chance embora Agora chegou a vez dela Sua recalcada Não sabe o que é o amor Se pensa que a aparência é tu Então você se enganou A aparência não põe Com vida na vez Do que adianta ter tanta beleza Se por dentro é vazia Sem coração Não sabe o valor de uma paixão Quero ela assim Com todos os defeitos Pra mim o que importa é amor e respeito Quando a gente ama Alguém É desse jeito Lave sua boca Antes de falar dela Você jogou sua chance embora Agora chegou a vez dela Sua recalcada Não sabe o que é o amor Se pensa que a aparência é tudo Então você se enganou A aparência não põe A aparência não põe Com vida na mesa Do que adianta ter tanta beleza Se por dentro é vazia Sem coração Não sabe o valor de uma paixão Quero ela assim Com todos os defeitos Pra mim o que importa é amor e respeito Quando a gente ama Alguém Alguém É desse jeito A aparência não põe Com vida na mesa Do que adianta ter tanta beleza Se por dentro é vazia Sem coração Não sabe o valor de uma paixão Quero ela assim Com todos os defeitos Pra mim o que importa é amor e respeito Quando a gente ama Alguém É desse jeito Meu parceiro Xaropinho CDs Neo Gravações Junior CDs Jairo Recordes Mestre Gravações Ô, que alunce Pensa que eu não reparei Que você passou em claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em mim Procurando em minhas coisas Algos que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é meu Meu amor é meu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se vê Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Roberto e Rodrigo dá mais água Eu parceiro João Noil do capacete sem ligeira Matheus e o Chioma no conjunto João Alves Magnífico O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se vê Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Minha galera da Bahia Minha galera de Fortaleza Paraíba Tamo chegando menino Sucesso do meu parceiro Renatinho Rochedão Alô meu parceiro Walter Bousada duas paixões Magnífico lanche Meu parceiro Adson No começo é tudo maravilhas As crianças brincando na sala E a gente Feliz por toda conquista E a gente Feliz por toda conquista Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, migas e estresses Fantasia que estou te traindo Não aguento mais E na cama anotei suas mudanças E no lixo jogou aliança Diz que vai separar E não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça Logo eu, o bom rapaz E não vai me deixar em paz 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 E não vai 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 deixar em paz Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, brigas e estresses Fantasias que estou te traindo Não aguento mais E na cama anotei suas mudanças E no lixo jogou aliança Diz que vai separar e não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça logo eu, um bom rapaz É conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Até o brando gravações Alan C.D.s Batata C.D.s Moral de Alagoas Fora C.D.s Feira de Santana, Bahia Alô J.M. Estofado Toca menino E eu te amo E daí se você é gostosa Se você sobe desta festa Se você tá virando daquilo lá não me interessa Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te largo Se você tá virando da bolete condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Se você tá virando da bolete condensado Sabe por quê? Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Beijo, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Beijo, eu faço A gente balançando o quarto Junão do Aluminho Amartine Mago Neto Junão das meninas Neto Tio Pereira Tamo junto Toca, bebê Que eu te amo Todo mundo sabe Já provei em forma de burguê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade é só na hora do braço E daí se você é gostosa Se você sobe desta festa Se você tá virando daquilo lá não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e tá com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e tá com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Vai me beijar Beijo eu faço A gente vai lançando o quarto Vai me beijar Beijo eu faço A gente vai lançando o quarto China, cedeis, doutor barraca Brunão do Recife, Zezinho Delícia Juninho, cedeis, humorado, floresta, Pernambuco Boca, menino Estranho Você me deixa em minha boca Estranha O teu carinho parece que estranha O teu abraço é tão sombrio Ou você que me prendeu E um dia eu desconheci você Canal top, canal total sucesso Bora, Jona Hilton E deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na tua A gente anda pelas ruas Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo A nossa cama agora é só pra dormir E no carro parece que estou levando Um simples passageiro Que estranho Você me deixa em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto e não consegue me prender E onde eu desconheci você Que estranho Você me deixa em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto e não consegue me prender E onde eu desconheci você Alô meu parceiro de hoje em minha boca é tão solto e não consegue me prender Pare não te mantendo Toca menino E deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo em trás de mim Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na tua A gente anda pelas ruas Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite e mudei A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que estou levando um simples passageiro Que estranho Você me deixa em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto e não consegue me prender Que estranho Você me deixa em minha boca Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto e não consegue me prender E onde eu desconheci você E o Tonson, equipadora de som Toca luzinho Olha aqui a minha velha Só se pra você achar uma dessa Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Em dois mil e cinquenta Posso ser um taxista de aeroporto Contando a minha história ao garoto Falando de quando eu te conheci Em dois mil e cinquenta Eu vou ter algumas loucas no meu rosto E uma foto sua no meu bolso E vou mostrar sorrindo pra esse moço E dizer assim Olha aqui a minha velha Nossa e pra você achar uma dessa Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Desculpa te alugar com essa conversa Desculpa te alugar com essa conversa Olha aqui a minha velha Nossa e pra você achar uma dessa Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela Meus fã clubes As queridinhas Luan As playboyzinhas Doidas por Luanzinho Toca Benete Em dois mil e cinquenta Eu vou ter algumas loucas no meu rosto E uma foto sua no meu rosto E vou mostrar sorrindo pra esse moço E dizer assim Olha aqui a minha velha Doce pra você achar uma dessa Na vida isso é tudo que interessa Minha melhor corrida Minha melhor corrida foi pra ela Foi pra ela Foi pra ela Olha aqui a minha velha Doce pra você achar uma dessa Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela Eu falo dela Doce pra você achar uma das boas 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 Obrigado.